Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchelian e vou te fazer um convite muito especial, pega uma carona comigo, vamos nessa, meu irmão, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre um assentamento e uma firmeza, você sabe o que é isso? Se não sabe ou se tem dúvida, fica até o final aqui comigo que eu vou tentar te esclarecer, já aproveito e te faço um segundo convite, não está inscrito ainda no canal? Se inscreve, caiu de paraquedas, acabou de chegar, pô, se inscreve no canal, clica naquele sininho que tem aí do lado, cada vez que a gente subir um vídeo você vai ser notificado, certo? Muito bom, então vamos começar a falar sobre firmeza e assentamento, firmeza, o que vem a ser uma firmeza? É quando eu reúno alguns elementos para um fim, uma conexão direta, seja com meu anjo da guarda, seja com alguma entidade, seja com o orixá, seja com quem quer que seja, então na hora que você faz, na hora que você acende uma vela para o seu anjo da guarda, por exemplo, é uma firmeza, na hora que você acende uma vela para o seu caboclo, é uma firmeza, na hora em que você ativa um banho de ervas para jogar no seu corpo, para proteção, para prosperidade, para limpeza espiritual, é uma firmeza, uma guia que você usa no seu dia a dia, uma pena que agora eu não estou usando, porque eu estou indo para o terreiro, mas eu uso todos os dias, uma guia que o Exu que trabalha comigo, orientou eu a usar, é uma firmeza, a firmeza muitas vezes, quando a gente faz, qual a finalidade de uma firmeza? é uma conexão direta, eu abro naquele momento um portal, e me conecto com o sagrado, me conecto com o divino, e tudo relacionado a ele, porém, ele é de, como eu posso dizer, de curta duração, acendi uma vela, uma vela palito, aquela firmeza dura o tempo que a vela estiver acesa, uma vela, uma vela de sete dias, dura aquele período da vela de sete dias, acabou a vela, a firmeza ela se dissipa, pois o trabalho já foi ali realizado, então, energeticamente, fluidicamente, quando eu faço essa firmeza, quando eu faço essa intenção, ela tem aquele efeito, aquele resultado esperado, eu diria até, que ele ocorre de uma forma individual, como eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? eu acendo uma vela para mim, ou para alguém, pedindo proteção, ajuda, ou firmo o anjo da guarda da minha família, mas eu não vou pegar uma vela e firmo a ponte da guarda, sei lá, do meu bairro inteiro, né? eu acendo aquela coisa ali, para mim, então, naquele momento, né? eu ponho toda aquela imantação, toda aquela energia, toda aquela intenção, naquele momento, naquela firmeza feita ali, que tem um prazo de duração, perfeito? assentamento, mesmo a guia de firmeza, tá? de tempos em tempos, a entidade tem que ir limpando, energeticamente, enfim, assentamento, assentamento, como o próprio nome já diz, quando eu faço um assentamento, eu estou assentando algumas coisas, ou seja, eu estou colocando, muito comumente, um número maior de elementos juntos, para que eu tenha, uma proteção, uma conexão diferente, com uma finalidade diferente, o que eu quero dizer com isso? normalmente, quando nós fazemos um assentamento, eu não estou assentando ali, para a proteção minha, individual, é para o coletivo, um assentamento, muitas vezes, é para o teu templo, o teu terreiro, dentro daquilo que eu estudei, daquilo que eu, do meu fundamento, nós temos algumas pedras, que nós chamamos de otás, que foram consagradas para todos os orixás, e essa pedra foi retirada do campo sagrado, do orixá, daquele determinado orixá, com um ritual envolto, essa pedra, essa pedra foi imantada, com toda a energia, a vibração daquele orixá, quando, no futuro, eu montar a minha casa, o meu templo, estas pedras, juntas, formarão o assentamento do terreiro, estes otás, juntos, eu já ouvi por aí, alguns dirigentes, e respeitamos os fundamentos, mas não é o fundamento que eu sigo, alguns dirigentes, dizendo que não podemos juntar estas pedras, cada um na sua, tal, enfim, eu não vejo problema nisso, são forças, potências dos orixás, não tem problema nenhum em eu deixar tudo junto, então, ali é feito um ritual, e essas pedras são juntas, e colocadas num espaço determinado, dentro de um templo religioso, dentro de um templo de Umbanda, no caso, então, isto é um assentamento, existe também um assentamento para Exu, esse assentamento para Exu, também tem a finalidade de proteção ao todo, ao coletivo, eu não vou fazer um assentamento, com N materiais que a entidade possa pedir, uma vez que o assentamento é feito sempre para o Exu, guardião da casa, e irá lá uma série de elementos, uma série de situações, todo um preparo, uma ritualística específica, para que ali eu tenha uma concentração de forças, uma concentração energética, que ali eu possa deixar toda a energia negativa, e expandir toda a energia positiva, então, o assentamento, ele também tem essa finalidade, o assentamento, ele é feito muitas vezes, uma única vez, porque é de dirigente para dirigente, então, assim, ele é feito novamente, caso o local seja alugado, você for mudar, mas se não for prédio próprio, você uma vez assentado, a tua direita, a tua esquerda, está resolvido o assunto, claro que, eventualmente, periodicamente, de acordo com as tuas entidades, é feito um reforço, nesse assentamento, para que as energias, possam, normalmente, imantar ali, os elementos colocados, nesse assentamento, lembrando, que as entidades, ninguém trabalha com aqueles elementos, ninguém pega ali, come, se for alguma coisa de comer, enfim, a gente está falando sempre, do duplo etéreo, da força, e da energia, emanada, ali, pelos elementos, que compõem, um assentamento, meus irmãos, resumidamente, a diferença de um assentamento, e de uma firmeza, é essa, a firmeza, é feita, mais de forma individual, ou para um pequeno grupo, de pessoas, e tem uma validade, já o assentamento, é feito para o coletivo, para o todo, vai, normalmente, uma quantidade maior, de elementos, na, na fundamentação, deste assentamento, e, ele é feito, uma única vez, e ali, ele é sempre, reforçado, mas não modificado, e as velas, a gente pode mudar, quando vai fazer uma firmeza, enfim, e para você, como é que funciona, o que você acha, disso, escreve para mim, diz para mim, é importante eu entender, como é que você também, entende a questão, da firmeza, e do assentamento, ficou alguma dúvida, pode me chamar, faço gosto, a gente bate um papo, um papo, sobre isso, está certo? está aqui até agora, está me ouvindo, está aqui na carona, comigo, fica o meu, super agradecimento, obrigado a você, que me assiste, a você, que me acompanha, a, a distância da tela, não é nada perto do calor, que eu sinto, e a gratidão, que eu emano, eu espero que chegue até você, também, certo? então, agradeço, a tua companhia, até agora, agradeço, ter topado, pegar essa carona, aqui junto comigo, hoje, nesse momento, que eu estou indo lá, para o, para o terreiro, louvar, o sagrado, o divino, trabalhar um pouquinho, a espiritualidade, que é muito bom, então é isso, meu irmão, agora, eu encosto o carro, para que você possa, descer dessa carona, e leve com você, minha gratidão, o meu abraço, o meu axé, o meu saravá, e, muito, 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 muito obrigado, meu irmão.